O que caracteriza uma hemorragia externa? O que caracteriza é o que define, o que é uma hemorragia externa. Hemorragia é perda de sangue, tudo bem? Então, sangramento pelo nariz é uma hemorragia? É, mas não é uma hemorragia externa. O sangramento pelo nariz é uma hemorragia interna. Por quê? Porque você vê o sangramento, até vendo o sangramento ali, que normalmente não é comum em hemorragia interna, mas você vê o sangramento, mas não vê a origem, a lesão de onde vem o sangramento. Então, ela é interna. A alternativa A está fora, a gente está procurando a externa. Sangue originado de uma lesão visível. Olha, você está vendo o sangramento e está vendo a lesão. Um corte, por exemplo, visível. Aí sim, está relacionado aqui à hemorragia externa. Certamente, essa é a resposta. Sangramento não visível. Nesse caso, você não está nem vendo sangramento. Isso é muito característico de hemorragia interna. Você não vê a lesão, não vê o sangramento. Está lá dentro. Alternativa C está fora. Convulsões? Convulsões não tem relação nenhuma aqui com a hemorragia externa. Então, está fora. Ficamos mesmo com a letra B. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citados, qual não contribui para a poluição do ar? Bom, o examinador quer saber que qual desses elementos não contribui para a poluição do ar. Queimadas contribuem para a poluição do ar? Sim, claro. Queimadas vão aumentar a poluição. Então, a alternativa A está fora. A questão que é aquela que não contribui. Monóxido de carbono contribui para a poluição do ar? Sim, contribui. Isso é expelido ali pelos veículos automóveis que fazem a queima incompleta do combustível. Então, B está fora. O examinador está querendo aquela que não contribui. Vapor de água. Vocês acham que a água evaporando os rios, os lagos, contribuem para a poluição do ar? Claro que não. Água é um elemento da natureza. Absolutamente nada a ver. Fuligem, aquele resíduo que sai de escapamento de veículo. Contribui? Contribui. Então, também não é essa. Qual que não contribui para a poluição do ar? Alternativa C é a resposta. Vapor de água. O dispositivo destinado ao controle de ruído, o barulho do motor, é equipamento obrigatório para veículos dotados de carroçaria blindada para transporte de valores. Quer dizer que o silenciador, aqui silencioso, que é o dispositivo de controle de ruído, ele é obrigatório só para veículos blindados que transportam valores? Claro que não. A alternativa A está fora. Ele é obrigatório, então, para veículos de motor a combustão. O que é isso? É um motor que queima combustível. Todo, sim, todo motor, todo veículo que tem um motor de combustão, precisa ter aqui um abafador de ruídos. O silenciador, o silencioso, fica lá no escapamento. Porque a queima do combustível, ela gera barulho, são explosões que acontecem ali dentro. Isso, o barulho é imenso. Se você vir aí um motor sem o escapamento funcionando, você vê que o barulho é ensurdecedor. Então, sim, é obrigatório aqui para motor, veículos que tem motor a combustão. Seria, então, obrigatório para veículos dotados de freio? Acho que todo veículo tem freio, né? Não é o caso, não. Letra C. Ou de transmissão? Também não. Esse aqui é o sistema de transmissão que leva a força do motor até as rodas. Está ali a caixa de câmbio, diferencial, eixo cardan e tudo mais. Não tem relação direta aqui, não. A resposta aqui é B, de bola. O atropelamento é o tipo de acidente de trânsito que mais atinge crianças na Grande Belo Horizonte, capital mineira. Em apenas um hospital dessa cidade, certamente o João XXIII é onde atende esses acidentes de trânsito, em 2006, um dado até bem antigo, 21 crianças morreram vítimas de acidentes de trânsito. Vou revelar uma coisa para vocês. Infelizmente, de 2006 para cá, esse índice até aumentou, tá? Só no ano de 2006 foram 21 crianças vítimas fatais de atropelamentos dentro da cidade de Belo Horizonte. O motivo mais comum desses atropelamentos é o quê? A alternativa A diz descuido dos pedestres. Sim, de certa forma, o descuido do pedestre acaba acontecendo, incidindo ali no acidente. E, principalmente, se tratando de uma criança, o descuido dos responsáveis por essa criança. Então, esse descuido, sim, tem relação com esse acidente, esse índice aqui apresentado na questão. Pode ser letra A a resposta. É motivo comum do estropelamento. Pedestre provocador e condutor mal educado. O que seria um pedestre provocador? É aquele que entra atravessando, parece que ele está numa passarela, né? E, realmente, tem gente que vai atravessar a rua, ele acha que está na sala da casa dele. E ele pensa assim, bom, eu sou pedestre, eu tenho direito, o veículo não vai me atropelar, ele não vai partir. Gente, isso é um pensamento equivocado. O direito não assegura a sua segurança. Ele não garante a sua segurança. Tanto que, podem ver aí, o atropelamento acontece, o acidente acontece. Aí vem junto aí com o condutor mal educado, mas estressado, o que acontece? O pé desce falgado, condutor estressado, o acidente acontece. Então, letra B, também pode ser a resposta. Letra C, falta de educação? Sim. Para a segurança no trânsito? Claro, o mal educado, tanto o pedestre quanto o condutor, também pode acabar provocando essa situação de atropelamento. D, então, a resposta, né? Todas as afirmativas lá acima estão corretas. Dica, hein? 80%, 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta é essa. É dispositivo de segurança veicular montado no interior das portas do veículo, cuja função é proteger a região da bacia dos ocupantes, lateralmente aqui, ó. Então, se está nas portas, obviamente, vai proteger lateralmente, bacia. Como é que chama esse dispositivo, hein? Que está ali dentro das portas, ali com a finalidade de proteger a região da bacia dos ocupantes. É o encosto de cabeça? O encosto de cabeça está nas portas? Absolutamente não, ele está aqui atrás, no banco. Barras laterais? Certamente essa será a resposta. Carroceria deformável? Isso também é uma estratégia usada aqui dentro da ergonomia, que é o estudo, né? A ciência que estuda a relação homem-máquina. Para evitar ali que a pessoa fique presa a ferraz ou coisa do tipo. Mas não é o que está relacionado com a questão aqui, não. E assim como o airbag. O airbag também é um dispositivo que está ali para proteger e tal. Mas não é o que está relacionado aqui. O airbag não fica nas portas, não. O que está nas portas ali, com a função de proteger a bacia, a região aqui, lateral da bacia, são as barras laterais, B de bola, resposta. A placa TIT02 indica o quê? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não precisa decorar o código da placa. Se cair o código aqui, ignore. Apenas observe a placa que vai vir ilustrada na sua prova. Então essa placa aqui indica o quê? E ela tem que indicar mesmo, que ela é uma placa indicativa, né? Nesse caso aqui de atrativo turístico. Festas populares? Não, não é. E aqui não tem muito macetinho não. Aqui é decorar mesmo. Quem decorou as placas sabe qual é o significado. Nesse caso aqui, essas duas mascarazinhas aqui, isso tem bastante relação com teatro. Então letra C é a resposta aí. A placa A20A adverte ao condutor do veículo da existência adiante de quê? Então não precisa decorar o código da placa, aparecendo aqui pode ignorar isso. Apenas visualize a placa que vai estar ali ilustrada na sua prova e tente entender o que é que ela está te advertindo. O que é que ela quer dizer? Ela adverte ao condutor de quê? E de fato ela adverte, porque ela é uma placa de advertência. Ela está advertindo o quê? Eu estou vendo um veículo descendo uma ladeira muito forte aqui. É uma área com desmoronamento? Absolutamente não. Não vejo aqui nada de desmoronamento. Está fora. Uma curva? Também não tem curva aqui não. B está fora. Pista escorregadia? Também não está mostrando aqui pista escorregadia. Um declive acentuado? Declive é uma descida. Aclive é uma subida. Esse veículo está descendo, não está? Descendo é declive. Acentuado quer dizer uma descida muito forte, uma descida muito íngreme. Perigosa. É isso mesmo? Exatamente o que essa placa está te advertindo. Então, a alternativa D, a resposta. Qual atitude você deve tomar no atendimento a uma vítima ao prever a possibilidade dela ser portadora de doença infectocontagiosa? Vamos dizer, chagas, né? Tem uma doença de chagas, por exemplo. O HIV é um vírus, né? Vamos lá. Alternativa A, chamar o resgate. Sim, chamar o resgate é uma boa alternativa. Somente? Vai fazer mais nada? Se a pessoa estiver ali precisando de um sangramento abundante, só te colocar um pano em cima, comprimir, tentar fazer o negócio, não vai fazer nada? Não. Então, somente aqui é a casca de banana que eu vi falando no nosso curso online. E quando uma alternativa tem uma casca de banana, pode eliminar, porque é mais de 90% de chance dela ser errada, falsa. Você não faz curso online com a gente? Está aqui embaixo, ó. Está vendo esse site aqui de baixo? autoescolaonline.net. Acessa esse site e procura cursos online em cima ali. Vai lá e se matricula com a gente, você vai aprender essa e várias outras técnicas aí para você fazer a sua prova com muito mais facilidade. Letra B, então. Deixar de prestar o socorro, priorizando a sua própria segurança. Bom, eu vou pensar em mim, né? Porque a pessoa tem uma doença infectocontagiosa e não vou prestar o socorro. Não, você não pode deixar de prestar o socorro porque isso é omissão de socorro. Letra B. Tudo bem que é uma regra sagrada, só prestar o socorro desde que você não esteja se colocando em risco. Mas é que tem como fazer algo sem se comprometer, sem se colocar em risco, tá bom? Letra C, atender a vítima sem maiores preocupações. Ó, claro que tem que ter uma preocupação extra aí porque a pessoa tem uma doença infectocontagiosa. Então, letra C está fora. Ah, é só uma dúvida que me surgiu aqui. Como é que quem está prestando socorro vai saber que essa pessoa tem uma doença infectocontagiosa? Ah, entenderam aí? Então, se você tiver como perguntar, isso é uma das coisas que você deve fazer na depressão socorro. Se você tem alguma doença infectocontagiosa, alguma coisa da qual eu preciso me, assim, tomar um cuidado pra não me comprometer, a pessoa estando consciente, ela vai te responder. Se ela não estiver consciente, haja como se tivesse a doença. Tá legal? Então, muito bem. Letra D, só pode ser essa, né? A resposta, atender a vítima, tudo bem. Evitando contato direto com sangue ou fluídos orgânicos. Orgânico depende do organismo. Fluídos, qualquer secreção que saia do organismo dela. Preferencialmente usando luvas. Se tiver aquelas luvas de borracha ali, melhor ainda. Então, todo cuidado aqui é bom. Mas deixar de prestar o socorro também não. Então, letra D aí a resposta. Os departamentos de estradas de rodagem, que órgãos são esses, hein? É os chamados DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Eles são órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito? Não, não, não. Os órgãos normativos, eles começam com C, de conselhos, tá? É o CONTRAN, é o CETRAN, é o CONTRANDIF. Começa sempre com C, de conselho. Então, normativo começa com C. Não se esqueçam disso. Tá fora. Isso aqui não começa com C, começa com D. São os departamentos. É o DENATRAN, DETRAN, DR. Beleza. Eles são, então, órgãos executivos rodoviários do Sistema Nacional de Trânsito? Bom, eles são executivos. Rodoviários, tudo a ver, né? Porque estradas, pode ser essa a resposta. Pra você que tem dúvida, deixa lá em Standby. Com jurisdição em todo o território nacional. Vejam bem. Departamentos de Estradas de Rodagem. Aqui, DER. Poderia ser também o DENIT, né? Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Não, mas aí faltou o I aqui na definição. Porque o DENIT seria esse mesmo, DR, só que de âmbito federal. De qualquer forma, eu sei que não é a letra C e vou ensinar pra você, porque jurisdição não é o termo adequado a ser usado quando a gente quer definir a área de competência de um órgão administrativo. A jurisdição está relacionada ao órgão do judiciário, poder judiciário. Então, aqui, se fosse circunscrição, aí seria o termo adequado. Dentro da área de circunscrição de todo o território nacional, aí seria certo. Jurisdição, judiciário. Tá fora. A mesma coisa acontece na letra D, olha. Jurisdição. Então, eu já nem leio o resto. Tá jurisdição, tá fora. No Código de Trânsito Brasileira, o termo jurisdição aparece uma única vez e aparece equivocadamente. E tá errado. Não é aplicado esse termo dentro de órgãos do poder administrativo. Só judiciário. Tá bom? Então, apareceu jurisdição. Pra saber, rapa fora. Ficamos, então, com letra B, que é a única aqui que nos vale como resposta. Assinale a alternativa que corresponda à questão. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela... Aí tem um termo pra encaixar aqui dentro. Da pista. Junto à guia da calçada, meio fio, ou... Aí tem outro termo pra encaixar aqui. Sempre que não houver faixa especial a ele destinada. Porque se tiver uma faixa própria pra esses veículos transitários de tração animal, ele vai andar lá naquela faixa própria. Não tendo a faixa própria, é que ele vai seguir o que tá na regra aqui. Então, vejam bem. Esses veículos devem ser conduzidos pela esquerda da via. Não acho uma boa ideia. Porque uma pista dividida ali em várias faixas, as faixas da esquerda são aquelas onde a velocidade desenvolvida é maior. Conhece um carrozinho, uma charretinha lá no meio dos trânsitos. Entenderam? Não dá certo. Então, pela esquerda não é uma boa, não. Tá fora. Seriam conduzidos, então, pela direita? Ah, pela direita faz sentido. Só que a letra B fala direita, a C fala direita e a D também fala direita. E aí, qual das três? Então, vamos lá. Serão conduzidos pela direita da pista. Esse aqui nós já conseguimos descobrir. D, direita, junto à guia da calçada, que é o meio fio, ou, aí o quê? Ou esquerda? Bom, se ele pode andar à direita ou à esquerda, tanto faz. Então, não é. Letra B tá fora. Ou meio fio? O meio fio já foi falado aqui. Ficaria sem sentido colocar meio fio aqui de novo. Vocês não acham? Olha, calçada, meio fio, ou meio fio? Bargunçado. Então, só pela análise aí, você já conseguiu descobrir que D também não pode ser. Bom, se não é A, não é B e não é D, sobrou pra gente letra C. Aqui vai encaixar acostamento. E pronto, tá resolvida a questão. Aí você vai ler. Isso aqui é exatamente o que tá lá no código. Os veículos, tração animal, será conduzido pelo direito da pista, junta à guia da calçada, o meio fio, ou acostamento, sempre que não houver faixa especial e destinada, letra C é a resposta.